Hello everyone, sejam bem-vindos ao canal Melhor e Seu Inglês. Na dica de inglês de hoje nós vamos ver party e as expressões que nós usamos quando estamos planejando uma festa. A party. To blow up a balloon. Encher balões. Nós temos que encher 100 balões para o aniversário da minha irmã. Nós temos que encher 100 balões para o aniversário da minha irmã. Nós temos que encher 100 balões para o aniversário da minha irmã. To pour the wine. To pour the wine. Servir vinho. Todo mundo estava quieto na festa até eu começar a servir vinho. Everyone was quiet at the party until I started pouring the wine. To make a guest list. Fazer uma lista de convidados. Ela escreveu uma lista de convidados para a sua festa de formatura. She wrote a guest list for her graduation party. She wrote a guest list for her graduation party. To put on some music. Colocar música. Eles colocaram músicas muito boas na festa. They put on some really good music at the party. They put on some really good music at the party. To gate crash a party. Entrar sem ser convidado ou furar uma festa. O anfitrião está com raiva porque alguém entrou na festa sem ser convidado. The host is angry because someone gate crashed the party. Very good! Faça agora uma frase com essas expressões nos comentários e melhore seu inglês. Siga o Melhore Seu Inglês no Instagram, no Facebook e procure pelo podcast Melhore Seu Inglês no seu programa de podcast. E para aulas de inglês por Skype ou WhatsApp, individuais, personalizadas, focadas em conversação e para todos os níveis, basta entrar em contato comigo ou com a professora Erika. E marque uma aula experimental gratuita para conhecer o nosso trabalho. Fique aqui um grande abraço. Keep studying English. Continue estudando inglês. And see you next class.